Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, tende piedade e escutai minha oração. Vem dizer, ó Senhor Deus, durante a noite. Vinde agora, vem dizer, ó Senhor Deus, Vós todos servidores do Senhor E celebrais a liturgia no seu tempo Nos átrios da casa do Senhor Levantai as nossas mãos ao santuário Bendizei ao Senhor Deus a noite inteira Que o Senhor te abençoe e te serão O Senhor que fez o céu e fez a terra Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era do princípio, agora e sempre, amém Bendizei ao Senhor Deus durante a noite Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças E trarás gravadas em teu coração todas estas palavras que hoje te ordeno Tu as repetirás com insistência aos teus filhos E delas falarás quando estiveres sentado em tua casa Ou andando pelos caminhos quando te deitares ou te levantares Senhor, em vossas mãos Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel Que salvastes vosso povo Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Salva-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com o Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes ao Senhor Pois meus olhos viram vossa salvação Que preparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora é sempre Amém Salva-nos, Senhor, quando velamos Salva-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com o Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Oremos Oremos Ficai conosco, Senhor, nesta noite E vossa mão nos levante amanhã cedo Para que celebremos com alegria A ressurreição de vosso Cristo Que vive e reina para sempre Amém Que o Senhor Todo-Poderoso Nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida Uma morte santa Amém Ó Mãe do Redentor do céu, ó porta Ao povo que caiu, socorre e exorta Pois busca levantar-se, virgem pura Nascendo o Criador, a Criatura Tem piedade de nós, eu vi suave O anjo te saudando com o seu ave